oi meninas e meninos hoje eu vim gravar aqui um tour pela loja veste casa aqui da Lapa mega veste casa eu vim mostrar pra vocês as novidades e os preços da loja aqui tem essa mesa bem na entrada da loja com copos, taças, olha esses aqui e tem muita novidade na loja, tem esses abacaxis tem esses porta joias aqui, deixa eu ver se tem preço, não tem preço mas agora eu vou procurar alguns produtos e vou mostrar o preço pra vocês começando aqui tem esse porta detergente, olha que lindo, da maca coça, tem no amarelo, tem no preto, tem esse vermelhinho aqui, olha eu prefiro esse aqui, eu acho que ele é mais portátil e o preço dele são dois preços 20 e 35 se você não for aquele clube veste casa que é 50 reais anual e se você for clube você paga 13 e 97 tem um tem bastante diferença dependendo do valor da sua compra vale a pena você fazer o clube né então vale a pena aí tem mais aqui preto vermelho aqui também tem essas lixeirinhas eu achei bem bonitinha ela abre aqui então dá pra você fazer um conjunto na sua pia tem no azul, tem no azul, no bege, no amarelo e o preço de 15 e 87 por 10 e 90 aí tem escorredor de inox ó ele até que é pequeno de 111 por 76 aqui também tem esse escorredor de louça também bem diferente a proposta dele ó como que ele é da maca coça e deixa eu ver o preço dele esse escorredor aqui ó ele é 36 e no clube 25 aí aqui tem esse conjunto de jarra e 4 copos de acrílico 21 no clube e no normal esse então assim vale a pena gente e os escorredores tem ó no vermelho no amarelo tem no preto então tem uma grande variedade outro produto também que eu achei barato foi esse vaso aqui ó imitando imitando não né de abacaxi branco eu acho ele lindo dá pra você usar como vaso como ponto antecílio e ele tá muito barato ó de 26 por 18 os dois preços aí tem esses raladores de plástico no cinza no branco no rosa olha o precinho dele e gente aqui tem muito quadro mas assim um mais lindo que o outro olha esse aqui ó você é meu favorito lindo 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 tem de tudo que é estampa e modelo e tamanho e esse aqui ó nesse tamanho ó é esse preço aí tem esse maior olha que lindo e esse olha esse aqui ó bem minimalista e aí tem esses aqui ó esse passarinho geométrico é um bentivir olha o preço dele muito mas muito barato mesmo não tem como você não vir aqui não comprar aí tem esse preto também olha deixa eu virar aqui direito bem lindo e pra você que não gosta do preto tem esse flamingo rosa tem esse outro aqui ó deixa eu levantar aqui então tem tudo que é estampa e modelo esse aqui ele é 57 e 39 aí tem esse outro aqui também que eu achei lindo olha esse aqui olha que lindo e tem vários modelos ó esse aqui é preto com dourado esse aqui é mais caro e aqueles olha esse aqui que maravilhoso ó bem lindo mesmo ó e olha o detalhe dele ó não é um quadro qualquer muito bonito mesmo aí tem esses mais minimalista então pra você que tá querendo fazer a sua decoração da sua casa comprar quadro vale a pena vir aqui na veste casa ó e olha o preço ó de 83 no normal e no clube 57 agora tem essa parte aqui ó que é só abacaxi tem dourado e tem prata ó e tá custando ó bem barato aí aquelas caixas que eu vi na entrada da loja tá aqui ó esse é o preço ó essa aqui tem 6 gavetinhas olha que lindinha e tem essa de 3 gente tem muita coisa outro vaso que eu achei lindo é esse aqui imitando mamurikahara com esse detalhe em dourado muito lindo também você pode usar como vaso ou como pota utensílio fica lindo de 56 e 38 e olha essas essas taças da casa ambiente tem nessa cor olha como que ela é linda essa aqui é um rosa muito linda e tem no azul olha que linda gostei muito vou deixar aqui ó e olha o preço achei barato aí tem jogo de panela essa veste casa da marginal tem muita coisa ó tem essas panelas aqui ó frigideira da casa ambiente com revestimento de cerâmica que é muito bom tem essas vermelhas tem panela tem frigideira e tá aqui ó essa 40 e 70 e 27 eu creio que deve ser essa que ela é mais funda é aquela panela que você consegue fazer yakisoba aí tem leiteirinha pretinha tem rosé tem essa aqui olha que linda imitando inox com esse cabo de madeira essa aqui não tem preço eu não vi aí tem essas outras panelas cinza olha que lindinha deixa eu ver se eu vejo o preço vamos ver não tem aí tem lixeira da maca veste casa essa aqui é para banheiro e tá ruim né porque eu não tô conseguindo ver o preço e aqui ó tem essa parte aqui ó toda só de panela então tem gente que fala que não acha as panelas já na veste casa da marginal aqui da lapa você consegue achar ó essa caçarola aqui ó bem grandona ó ó o preço dela aí tem essa aqui também ó olha o preço o que mais a aqui tem essas vermelhas para quem gosta de vermelho ó e olha como que ela é ó bem grandona ó ó a E tem, para quem gosta mais do prata, assim, no meu caso, se eu fosse comprar, seria nessa cor. Eu acho ela mais neutra. Essa aqui, que é a grandona, é esse preço. Aí ali tem travesseiros e mais travesseiros. Aqui são aquelas taças da Boêmia, que elas são assim, bem delicadinhas, mais lindas. Essa aqui é de vinho. E deixa eu ver se eu acho o preço. O preço da taça é esse, de 100, o normal, e no clube, 68. Dessas taças eu já vi mais barato no Carrefour. No Carrefour e depois no Barracão. Então fica a dica, gente. Aí aqui tem esses quadros, tipo 3D. Olha esse branco, que lindo. E tem várias cores, ó. Tem no preto. Eu compraria um preto e um branco. Achei lindo. E deixa eu ver se eu acho o preço. Vim. Muito barato. Aí aqui tem essas canecas. Vão pro dia da mãe. Mas olha essa que linda, ó. Bem simples. Amei essa. Essa compraria pra mim. E tem essa branquinha, pra quem gosta do branquinho, simples. Tem essa pretinha, olha que linda. E pra quem gosta do rosinha, tem essa. Linda, linda, linda. E olha o preço, ó. Essas xícaras é bom pra você comprar agora, que ninguém tá dando muito valor. E chega no dia das mães. Você faz aqueles potinhos de bombom. Você pode usar pra vender ou até pra dar pra sua mãe. E tem outras xícaras aqui, ó. Olha essa que linda, ó. Ai, essa não tem preço, mas ela é linda. E tem essa branquinha também, ó. Mas eu pegaria essa, ó. Muito linda. Aqui também tem... Eu não sei. Acho que é suplá isso aqui. Ó, tem no branco, tem no azul. Tem esses aqui, ó. Com esses detalhes de bambu. E ele, ó, o preço. Muito barato. Aqui também tem esse quadro lindo. Assim que eu cheguei de cara com ele, olha. Deixa eu virar aqui, ó. E mostrar. Olha que lindo. Amei esse quadro. E olha o preço dele, ó. Muito barato. E a qualidade dele, ótima, ótima. Se você for comprar numa loja dessas bem famosa, uns 150 é esse quadro. Então vale a pena. E daquele tipo 3D, também tem esse aqui, ó. Ele é mais compridinho. E não tem preço. Aí aqui tem essa linha de louças. Que eu achei muito, mas muito barato mesmo, ó. Um prato, 16, no varejo. Mas se você for do clube, você paga 11 reais. E olha a qualidade desses pratos. Que lindo. Tem esse aqui. Tem esse outro. Olha que lindo. Então dá pra você montar o seu conjunto de louça gastando pouco. Olha esse, ó. Que detalhe. Esse aqui, lindo demais. Ele já é fundo. Só que você tem que ver se ele não tem avarias. Que nem esse tem. Mas ele é lindo. Olha esse outro fundo, ó. Pra você comer uma macarronada. E, ó. Esses aqui, já tá esse preço. E, ó. Todos na linha branca. Então, pra quem gosta do branquinho, vem aqui na Veste Casa. Aí já tem esse outro. Que ele é mais simples. Esse é de sobremesa. E ele tá custando isso, ó. Tudo no branco. Aí tem esses aqui. Essa mesa, né. Acho que é um pouquinho de cada do que tem aqui. Aí ali, ó. É travesseiro. Tem esse travesseiro aqui. Que é tipo aquele da NASA. Deixa eu ver como que ele é. Ele é aquele da NASA. Ele é bem firme, hein. E olha o preço dele. E é esse aqui, ó. Então, tem mais e mais travesseiros. Tem esses aqui, ó. Que vem nessa embalagem. Tem esse aqui, ó. Que vem nessa estampa. Eu não sei se é a estampa dele ou vem num saco. Mas achei lindo. Parece uma pintura. Muito bonito mesmo. E olha o preço dele. Aí tem esse aqui, olha. Que lindinho. Tecido bem gostoso. Nossa, um travesseiro muito macio. E essa estampa é linda. E tem nesse rosinha. Vamos pra quatro de criança, ó. Olha essa mesa aqui. Que tem... Ai, esqueci esse nome. Gente. Suqueira. Suqueira. Obrigada. Não sei. Nossa. Eu acho que tá por ali, ó. Ah, tá. Obrigada. Obrigada. Tem essa suqueira. Linda, né? Ela é em cinza. E tem a incolor. E tem a maior. Uma mais linda que a outra. E fora que tem essas taças. Que eu mostrei pra vocês no começo. Ó. Olha essa amba. Que linda. Tem essa incolor. Essa outra aqui. Muito delicada. E agora eu vou mostrar pra vocês os preços. Aí, a suqueira. Tá aqui o preço, ó. Esse. Essa aqui é de quatro litros e meio. Olha o preço. Essa também. Tem essa outra de dois litros. Gente. No clube, oitenta e um. Muito barato. Então, assim. O que eu tô percebendo. É que vale a pena você fazer parte do clube Investe Casa. Porque você acaba pagando pouco, né? Você compra. Vamos dizer. Um sofá. O sofá vale dois mil. Mas se você for do clube. Você vai pagar cinquenta. Só uma vez anual. E vai ter um preço. Que é o preço do atacado. Tem boia. Gente. Aqui não tem como você não entrar. E não comprar nada. Fica impossível. Tem esse quadro azul. Olha que lindo. Olha esse aqui, ó. Lindo para quarto de criança. Lindo, lindo, lindo. E aqui tem bombonier. Uma mais linda que a outra. Então, gente. Para você que já está querendo fazer suas comprinhas de Natal. Já quer economizar. E quer comprar no sossego. Vem aqui na Super Investe Casa. Isso não é um vídeo publicidade. E sim um vídeo de dicas. De tu. Por lojas. Que assim. São produtos de qualidade. Não deixa a desejar. A essas lojas famosinhas. E fora que tem o cartão Investe Casa. Você consegue parcelar. Então, eu achei muito barato mesmo. Então, é isso. Meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tu pela Veste Casa. Se você gostou. Não esqueça. Dá o seu like. Se inscreva no canal. E não esqueça de curtir o vídeo. Um beijo. E fique com Deus. Tchau. 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 E aí Obrigado.